Vamos lá, e olha gente, um casal criminoso teve o amor colocado à prova na noite de ontem, isso? Como é que é isso, Chocolatinho? Olha só, a história é a seguinte, um homem e uma mulher tiveram a infeliz ideia de assaltar passageiros de um ônibus, ali nas proximidades do terminal do Siqueira. Agora, após essa dupla levar cerca de 20 celulares, estavam numa felicidade, 20 celulares das vítimas, eles fugiram do coletivo, mas a mulher, a ladra, a rasgabaldi, foi perseguida por dois passageiros lá, que perceberam que a assaltante não estava armada, só naquela sugesta. E o que o companheiro fugiu, imagine só, será que ele tentou ajudar a cúmplice do crime? Não, nada disso, ele deixou a mulher para trás, escapou, a parceira dele ficou pelo caminho, foi alcançada pelas passageiras, levada para a audiência de custódia e ali foi aplicado os direitos humanos. Foi peia, gente, muita peia. E para a sorte dela, a polícia chegou no momento. Quem conta o restante dessa história, Wander Gomes, me dá imagem. Mais uma viatura da Polícia Civil do Estado do Ceará, aqui no 32º Distrito Policial do Grande Bom Jardim, mostrando que o plantão de hoje está muito movimentado. A nossa equipe de reportagem recebeu informações de que está sendo apresentada, nesse exato momento, aqui no 32º Distrito Policial, uma mulher de aproximadamente 25 anos, que foi trazida pelas autoridades após ter sido contida pela população, depois de ter sido a principal suspeita de, na companhia de um homem, praticar um assalto a pessoas que estavam dentro de um transporte coletivo. Muitas pessoas voltando para casa, depois de um dia cheio, um dia de trabalho, e um casal sobe em um ponto de ônibus. Depois de alguns quarteirões, eles resolvem anunciar o assalto. O homem está portando uma faca, uma arma branca, e a mulher, a companheira dele, estava com a incumbência de recolher os aparelhos telefônicos celulares das vítimas. No momento em que desembarcaram, o homem saiu correndo por uma das ruas, nas proximidades do desembarque, e a mulher tentou correr para o outro lado, para o lado contrário. Porém, ela foi perseguida por outras duas mulheres, que seriam passageiras do ônibus, e foi contida, foi pega pela população, foi contida, até a chegada da polícia para que fosse dada a voz de prisão, e ela, conduzida aqui para o 32º Distrito Policial. A informação que nós obtivemos é de que, até o presente momento, há equipes da polícia rondando na região, na tentativa de localizar o indivíduo, que teria fugido a pé, levando embora todos os aparelhos telefônicos celulares. Segundo relatos, foram mais de 20 aparelhos telefônicos, que foram subtraídos dos passageiros deste transporte coletivo. Várias pessoas que estavam dentro do ônibus, algumas não quiseram vir até a delegacia para fazer o boletim de ocorrência, já outras vieram e reconheceram a mulher como sendo a mulher que havia participado desta ação criminosa. Ela estará sendo flagranteada nos próximos instantes, e, ao que tudo indica, deverá ser conduzida para a delegacia de capturas, por ter praticado esta ação criminosa na companhia de um homem, o comparsa, que agora está sendo procurado pelas autoridades, pelas ruas das proximidades de onde eles praticaram este assalto. Wander Gomes, para o Cidade 90. Aí, olha só a insegurança em Fortaleza, hein? Os roubos e veículos, né? Esse roubo de veículos, né? Acontecem diariamente aqui na capital. Vocês têm acompanhado aqui no Cidade 90, né? O Cidade 90.